Olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coeb, mais um vídeo com a nossa amiga Raquel, bom dia, boa tarde minha amiga, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, seu Chico? Vamos entrar na casa da nossa amiga Raquel, tudo bem? Tudo bem. Chega aqui a nossa amiga Raquel, tá assistindo o vídeo. É, eu com medo de assistir. Assistindo o vídeo da Brenda, né? Ué, acabou de cair ainda agora. Acabou de cair o vídeo da Brenda? Não, é que cai, aí eu já tô caçando. Eu fico caçando o vídeo direto, mas assisti. É. E o seu, você assistiu o seu vídeo, caiu? Assisti, você achou que eu gostei. Gostou dos comentários? Gostei. E a gente vai falar mais detalhes, já já. Assista o vídeo até o final que vai ser bom demais, viu? Vamos sentar pra cá. Vamos aqui pra cozinha, deixar aqui a Brenda com a felicidade dela, né? É. Eu tava falando, o Chico, mas só sabe agradecer, sorrindo, né? Dando risada, né? É um comentário, não, agradecer desse jeito. Agradecer o próximo, é isso aí. Aqui tem cadeira, bora aqui. E aqui, a Brenda, a Brenda não. A Raquel com as louças dela tudo lavadas. Eu não boto no meu armário molhado não, que é pra não se acabar o armário. Ah, no armário molhado, é? É sim. Você não bota. É, eu deixo secar. Aí, se a reina não seca, eu enxugo aí, que eu boto no armário. É. É sim, pra ter cuidado com o armário. Eu tenho muito cuidado com o meu apoio, Chico. Eu não quero que se acabe nunca. Eu tenho o maior cuidado. O maior cuidado, né? Realmente, tem aquele de estar liguei assim, ah, a pessoa não sabe de onde veio e ela não vai ter cuidado. É sim, por exemplo. Pode olhar aí que tá do jeitinho que saiu da loja, tá? Minhas coisas tá do mesmo jeito. E é porque eu gosto de ficar mudando, mas só que o armário, o guarda-roupa, eu não mudo não, Chico. Porque não raiz se quebra ligeiro. Aí, eu deixo. Onde foi, botar, tá. Só faço tirar a roupa de dentro e limpar. E razia também. Só faço tirar a razia de dentro e limpar. E botar a razia de tudo, sequinha dentro. É sim. E hoje o tempo tá assim tão frio. Hoje tá um tempo, hoje é um dia de chuva. É hoje aqui nós... É isso aí. Agradecemos. Você assistiu o seu último vídeo agora? Assisti, assisti. Eu gostei. Gostou do último vídeo? Gostou? Dos comentários também, né? Dos comentários. E eu tenho vídeo que tem uns comentários assim, mas eu não levo, nem, eu não levo assim, comentários assim, que as pessoas comentam do lado da maldade. Eu levo assim, pra me levantar mais minha cabeça. Né? Exatamente. Tem uns comentários que as pessoas comentam, eu não fico triste, não fico na gata, não. Aquilo ali é pra me motivar. Fazer mudança também, né? Fazer mudança. É tipo quando é... Sempre eu digo, às vezes alguns comentários que tem, a gente procura fazer mudança. É sim. Porque aquelas pessoas ali também, elas estão ali. Mas o meu não tem não, graças a Deus. Não tem, né? Não. A gente agradecemos a nossas amigas assistirem os vídeos e dizer que gravamos só a realidade. A realidade da Raquel exatamente é essa e de outros demais, entendeu? A gente é muito grato por isso. E ficamos felizes por essas pessoas que estão nos assistindo, compartilhando nossos vídeos. A gente é grato, viu, Raquel? É sim, eu fico muito feliz com tudo que acontece nessas coisas. Quando a hora que eu registro o carro parando, eu posso estar triste um pouco, meu sorriso já se abre. Já se abre. É. Você já almoçou já hoje? Já, mas não foi aqui em casa, não. Ah, não foi não? Não, foi lá na casa do meu que eu fui fazer de comida. Ah, você tá fazendo comida lá, né? Uhum. Tem uma de nossos amigos que mandaram presente pra você, viu? Pois tá bom. Tá bom? Uhum. Eu vou lá buscar, viu? Tá. Pois é isso aí. Aqui já fui buscar aqui um presente pra nossa amiga Raquel, que é uma compra, viu? Uhum. Olha aí, viu? Eu só tenho que agradecer, que você chegou a pessoa que mandou. A nossa amiga que mandou pra você, porque nem que eu sempre digo. É uma compra que chegou pra você. Eu. Eu não falei nem sexta baixa. Eu não sei se a gente vai entrar na sacola agora. Exatamente. Você falou que tava sem alimentação, a nossa amiga assistiu o vídeo. Tá com seis dias hoje que eu não faço comida aqui em casa. Tá com seis dias que você não faz comida. É, eu. Em seis dias. Exatamente. É a nossa amiga Noima da cidade Basto, do interior de São Paulo. A nossa amiga Noima da cidade de Basto, interior de São Paulo. Ela mandou uma compra pra você no valor de trezentos reais, viu? Aqui está, minha amiga. Aqui tem de um... Você só tem que agradecer, Sô Chico. De um tudo tem um pouco, viu? Que Deus abençoe ela muito mais, ela e a família dela. E que eu fico muito feliz, Sô Chico. Eu e minha família agradeço pro fundo do coração, né? Porque nós tá sem nada mesmo, Sô Chico. Sem nada pra comer e nem podendo comprar. Sim, nem podendo comprar, exatamente. Nem podendo comprar porque o dono do comércio diz que sim, enquanto nós não pagamos. Porque aqui tem a rede lá e fazer a compra dele, né? Ele faz no começo do mês e eu faço no final. É assim. Aí nós dois fizemos já as compras. O dono do comércio falou que só rende depois que pagar agora. Aí nós estamos prejando. Depois que pagar. Aí essa semana já entrou seis seis risos. Hoje ele já não tem seis risos. Aí amanhã Deus provará se vai ter um novo. Hoje na segunda... Você dá pra agradecer. Eu falei pra ele, a pessoa entrar na semana e já não tem seis risos. Já atrasa tudo, Sô Chico. É que nem a nossa amiga disse. Ó, Sô Chico. Hoje mesmo não tem como, sei lá. Mas amanhã cedo você pode levar. E aqui está. O trabalho é feito do jeito que as nossas amigas pedem, viu? Eu vou agradecer ela do fundo do meu coração. Que Deus abençoe ela e a família dela. Que possa dar em dobro pra ela, Sô Chico. Obrigado, obrigado. A gente também fica feliz, viu? De poder estar fazendo um trabalho desse e ver que as coisas estão dando certo, viu? Que é com isso, Sô Chico, que a gente amanheceu o dia e tem o carvão e tem o esteiro pra acender. Mas não tem nada pra botar no fogo. É, a gente fica com o coração empatido. As nossas amigas que é mãe de família que já passou por isso, sabe a dificuldade que é, viu? De dizer que tem filho pedindo o que comer e as filhas... Ainda mais pra quem tem duas crianças que não entendem. Porque se eu disser não, não tem... Aí o menino começa a dizer que a gente não quer dar, mas não é, Sô Chico. Não é porque a gente não queira, porque a gente faz de três pra coração. Eu faço, né? Eu compro fiada, até onde não dá mais. E até este mês lá eu já fui somar, tá batido lá nos 600. Lá na conta? Uhum. Batido nos 600. Aí quando eu pedi que ele somasse, eu cheguei em casa aqui chorando. A mãe perguntou o que foi. Eu falei, não, lá este mês é a minha conta dos 600. 600, senhora. Aí ele, como é que nós vamos fazer pra pagar? Eu disse, nós vamos trabalhar, você vai trabalhar e eu vou fazer minhas coisas pra me ajudar. E nós vamos pagar, Sô Chico. Ficar da renda aqui nós vamos ficar. Eu falei pra ele. Exatamente. Minha amiga, obrigado. Aqui está bastante arroz. Aqui está bastante massa. Massa de milho. Marinha de cuscuz. Se a gente fizer bem cedo, de tarde e de noite, às três reais comigo. Todo mundo que eu gosto de cuscuz. Massa de milho, óleo, macarrão, feijão, açúcar, café. De tudo tem um pouco, viu? Quando eu vou fazer minhas compras, eu não trago as tantas coisas. Não traz, né? Não. Exatamente. A gente vê aí. Mas agradecemos a nossa amiga que está nos assistindo nesse momento. Eu só quero dizer pra ela muito... Muito obrigada. Obrigado, obrigado mesmo. E vamos continuar aqui dando recado das nossas amigas. Aqui eu quero dar um recado que vem da nossa amiga Alcinei. A nossa amiga Alcinei, lá de Liverpool. Ela mandou pra você 100 reais, viu? Esse 100 reais está na conta da sua tia, viu? Tudo bem? No pique da tia, né? É, no pique da sua tia. Está bom, seu cheiro. Aí você pega esse papelzinho, você leva pra sua tia lá. E pega lá com a sua tia. São 100 reais que está na conta da sua tia, viu? A rua transferi direto pro dono do comércio. Direto pro dono do comércio, exatamente. Por isso, eu tenho que agradecer a dona Alcinei. Muito obrigada, seu cheiro. Nossa amiga, dona... Você falava com ela, né? Falar, mas aí tem gente... Até no meu vídeo tem uns comentários dizendo das pessoas que mandaram ajuda pra mim, mas aí não tem nem como eu saber esse cheiro. Porque sem mensagem... Até meu cheiro eu coloquei, sei lá, da minha tia, não pegou, não. Não pegou, né? Pegou também, não. É isso aí. Agora aqui eu quero dar um recado que vem da nossa amiga dona Fernanda. A dona Fernanda do Canadá, né? Que você também falava com ela, que era quem mandou esse presentaço do forno pra você. E a gente fica muito grato, ela mandou a bicicleta, mandou tanta coisa pra... Mandou tanta coisa que mudou. Tá mudando, começou mudando minha vida e vai mudar muito mais, seu cheiro. Exatamente. Agora, isso aí, quando eu for no... Pujou, amarrar as cores na garota do lado esquerdo, que não vou lerrar, era na mão. Agora eu boto no lado esquerdo. Exatamente. Eu quero... Desde já, quero já pedir desculpa à dona Fernanda. A dona Fernanda, todas as vezes que ela coloca o dinheiro, tem um problema. Dá um problema, todas as vezes. Ela... Ela... Ela diz só, seu Chico, vai cair tanto e você leva pra fulano de tal. E a gente, ô, minha amiga, obrigado, vai dar tudo certo. Dizer que eu queria que a dona Fernanda fosse lá onde ela colocasse o dinheiro. Eu não sei aonde, o que tá acontecendo. Porque nunca tinha isso acontecido com nem as pessoas dessas que mandam dinheiro que vêm de fora do país, que a nossa amiga é do Canadá. Nunca aconteceu isso, entendeu? A gente pede desculpa pra nossa amiga dona Fernanda. Ela colocasse na conta do meu filho, que a gente... Ela tava usando a conta do meu filho. Tava dando problema, o dinheiro nunca que caia todo. Ela falou pra mim que ia começar a colocar na conta da sua esposa. Começou agora a colocar na conta da minha esposa. E foi pior ainda o desconto, que eu não sei que desconto é esse. Porque... Por que que a gente diz, olha, ela pode se esferir a seu Chico, mas será que é o meu dinheiro mesmo? Sim. Porque no... O Cambo, lá marca, né? Cambo. Então só tem o dela, você entendeu? Tem uma das outras nossas amigas que vem, mas aí ela já vem pra um outro aplicativo, você entendeu? Já vem pra um... Área Pix, que eles fazem lá. Lá na nossa amiga dona Fernanda, disse que não tem essa área Pix. Eu já passei... Eu já passei lá na... Pra ela, contato de pessoas que moram na Suíça. Só não passei foi o contato de uma pessoa que mandava muito pra nós aqui, que já até chegou a falecer, que era de Canadá também. Que é o nosso amigo Seu João, ele ajudava muito nós. Eu não passei o contato desde lá pra ela, você entendeu? Mas se ela quiser o contato da esposa do nosso amigo Seu João e Dona Melinda, que o Seu João já faleceu, mas a esposa dele tá com a gente conversando. Se ela quiser o contato pra ver como é que faz, porque eles mandam muito pra gente também, você entendeu? E eles são do Canadá, né? E a dona Fernanda, toda vez que ela manda o dinheiro, o dinheiro não cai todo. Então eu gostaria que a dona Fernanda fosse lá na empresa onde ela colocasse, só pra saber aonde que tá parado o dinheiro, você entendeu? Que é isso que a gente ficou preocupado pra gente dar a resposta. Até eu vi lá um comentário lá da nossa amiga dona Fernanda no vídeo, viu? Você viu o comentário, né? No vídeo. Eu vi lá que a dona Fernanda disse que tinha mandado 300 reais pra Raquel e nunca tinha visto, né? E espero que a nossa amiga dona Fernanda vá lá e vê aonde é que o dinheiro tá parado, viu? A dona Fernanda primeiro disse, ó Chico, eu depositei tanto e ia cair 286 reais, que ela falou lá no comentário que era 300 reais, né? Ia cair 286 reais, só que o câmbio que caiu na conta da minha esposa foi só de 126 reais. Foi o câmbio que foi cair na minha conta. Então foi isso que eu gostaria, que a dona Fernanda fosse lá na empresa pra ver aonde é que esse dinheiro tá parado. Que a gente... Ai, Maria, eu fico tão preocupado com a situação dessa que ela não queira saber o tamanho da minha preocupação. Então vou repassar pra você aqui 126 reais, que era o câmbio da nossa amiga dona Fernanda. É o câmbio que vem da nossa amiga dona Fernanda. 126 reais. Tem a moedinha lá no... Vê se tem a moedinha lá dentro. Tem. Tem a moedinha? Pois, só tem que agradecer a dona Fernanda, se eu cheguei daqui já é quando eu estava... Pois, exatamente. Aí a gente... A gente também pede desculpa à nossa amiga dona Fernanda e a gente gostaria de ver aonde é que vamos... Que esse dinheiro tá parado, né? A gente gostaria de ver, porque a gente gostaria tanto de dar o recado de outra forma. Mas como a gente é totalmente transparente, a gente fala dessa forma, porque é dessa forma que tá acontecendo, entendeu? Sim. Dessa forma que tá acontecendo. Aí eu ouvi o comentário lá da nossa amiga dona Fernanda no vídeo. E agradecemos por você estar aqui. Dona Fernanda, muito obrigado. Obrigado e pedir mais uma vez desculpa. Que eu fico mesmo muito preocupado com essa situação, viu Raquel? Situação de a nossa amiga lá tá contando com uma coisa e chega aqui e não é. Então pra gente é muito preocupante. E eu gostaria que se ela fosse lá na empresa onde ela colocasse o dinheiro, pra eles derem um roteiro aonde o dinheiro tá parado. Aonde que é descontado tanto dinheiro assim. Isso que a gente gostaria de ver, certo? Obrigado a todos. Obrigado, dona Fernanda. Obrigado por você estar nos assistindo. Estamos por aqui. Você pode entrar em contato comigo. A partir das sete horas da noite eu tô em casa online todo dia, viu? Se quiser conversar pra gente entrar mais em detalhe, porque eu fico muito preocupado com essa situação. De dizer que não tô dando um recado do jeito que a nossa amiga lá tá querendo. Você entendeu? Que pra mim é muito preocupante. Mas é isso aí. Obrigado, nossa amiga Anônia de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, nossa amiga dona Alcinei, né? Sim, a dona Alcinei. A nossa amiga Anônia e a dona Fernanda. Só tenho que agradecer. Agradecemos, agradecemos. A dona Fernanda tá assistindo o vídeo. Vá lá, vê-la. Faça seu comentário lá de novo. Pra gente ver como é que... Ou então, não precisa nem fazer comentário. É entrar em contato. É entrar em contato comigo. Que nem eu peço pra todas as nossas amigas e amigos que estão nos assistindo. Se você viu, mandou alguma encomenda e não viu passar ainda. Entre em contato comigo que às vezes eu não vi sua mensagem ainda. Perguntar o que que tá acontecendo. Porque a gente procura ser transparente. E nessa hora também a gente queria dar o recado direitinho. Viu? A gente é preocupado com essa situação, viu? De não poder dar o recado à nossa amiga dona Fernanda do jeito que é pra ser. A gente se preocupa muito, viu? Até eu tirei uma fotozinha lá de um printzinho que a minha mulher mandou pra mim. O câimbo que caiu, né? Então, vamos ver onde é que tá o dinheiro. Onde esse dinheiro tá enganchado, né? Obrigado. Se inscreva no canal. Venha estar aqui junto com a gente. Na corrente do bem. E até o próximo vídeo. Tchau, Raquel. Tchau. Tchau a todos.